Fala, família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à prova B do Banco do Brasil. Como é que vai funcionar, como é que funciona a correção? Vamos lá, como é que vai funcionar essa parada aqui? Dividimos a prova em duas partes, tá? A parte de matemática financeira fica comigo e a parte de matemática fica com o professor Renato, fica com o Renatão. Então, a gente dividiu a prova em duas partes para não ficar uma coisa cansativa. E todas as outras partes, todos os outros tipos de prova já estão aqui no canal, tá legal? É só você procurar que você vai encontrar, beleza? Então, é assim que funciona. Vamos lá, sem quiri-quiri corococó, vamos direto ao ponto. Caneta e papel na mão, simbora. Primeira questão na tela, para cima deles, olha aí. Questãozinha 26 da prova B. Ao verificar o saldo devedor de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado R$ 1.518,93. Consultado, seu gerente, ele soube que nesse financiamento, consultando seu gerente, perdão, ele soube que nesse financiamento foi usada a tabela Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Vamos lá, eu vou passar para vocês aqui uma relação, tá? Eu vou passar para vocês aqui uma relação. Se liga na parada. Se liga na parada. Prestação menos amortização é igual ao saldo devedor vezes a taxa. Tá legal? Prestação menos amortização é igual ao saldo devedor menos a taxa. Essa relação, ela é válida tanto na tabela SAC quanto na tabela Price. E através dessa relação dessa igualdade matemática nós vamos encontrar o valor da taxa que ele está perguntando. Então vamos lá. Prestação menos amortização. Então já vou fazer essa continha aqui, tá? Vai ser R$ 1.726,93 menos R$ 1.518,93 Isso daí vai dar R$ 208,00. Então R$ 208,00 tem que ser igual ao saldo devedor que é R$ 8.000,00 vezes a taxa. Então a taxa eu tenho que representar dessa forma I sobre 100 Eu não posso esquecer de colocar aqui o 100 embaixo. I% é a mesma coisa que I sobre 100. Aí ficou fácil. Facão no zero POU, POU POU, POU Organizando aqui a bagunça vai ficar R$ 208,00 é igual a R$ 80,00 Tudo lindo E vai ser igual a R$ 208,00 dividido por R$ 80,00 Isso daí vai dar R$ 2,6% Então essa seria a taxa cobrada no financiamento nessa tabela praxe Olhando aqui as opções Gabarito Letra E Então família É isso aí Matamos a primeira dessa prova B Passamos agora pra segunda questãozinha que seria a questão de número 27 Vamos lá pra cima deles Olha aí Primeira coisa que a gente tem que fazer Eu nem falei nada na questão anterior Mas já está no sangue da galera A galera que acompanhou as outras correções já sabe Primeira coisa que a gente faz na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP que é o método dos 50 ou o método das marcações Apenas com essa técnica você já sabe ali qual é o assunto Você já sabe ali de uma forma muito clara Você já sabe o que o problema está pedindo Aí tem aquele mantra Método dos 50 Método das marcações Sublinhar para interpretar Sublinhar para interpretar Mas isso aí eu acredito que já está no sangue da galera Então vamos lá Começando aqui Primeira coisa Método das marcações Método dos 50 No boleto bancário de sua prestação uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1.2% por dia de atraso sobre o valor da prestação condicionada a atrasos não maiores que 30 dias Então já ficou muito claro que isso daí é juros simples porque a taxa de juros ela incide sobre o valor principal que nesse caso é a prestação Então nesse caso não é a ideia dos juros sobre juros não é a ideia dos juros sobre juros Beleza? Então aqui é um probleminha clássico de juros simples está subtendido aí o aluno teria que interpretar isso Ah Marcão como é que eu vou saber que é juros simples? porque está incidindo sobre o valor principal que nesse caso é a prestação Em certo mês continuando aqui em certo mês essa pessoa pagou uma prestação com atraso tendo que desembolsar R$233,20 em vez dos R$220 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? Então vamos lá é um probleminha de juros simples Então primeira coisa qual é a fórmula dos juros simples? Já tem que estar com isso na cabeça Ele está pedindo aqui ele está querendo na questão o valor do tempo querendo saber quantos dias ele atrasou o pagamento então ele está querendo descobrir o tempo Beleza como é que a gente vai descobrir o valor do tempo? Aí uma coisa vai puxando a outra através da fórmula Qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100 Legal Agora para matar isso aqui eu preciso dos ingredientes O que o probleminha está me dando de informação? Ele está me dando os juros Pô Marcão como assim? Pô vamos lá raciocina comigo O valor da prestação é 220 Ele pagou 233,20 centavos Então ele pagou juros? Pagou Juros de quanto? De 13 e 20 É só diminuir 233,20 menos 220 Vai dar 13,20 Isso foi o que ele pagou de juros Só que esses juros foram cobrados em cima de quem? Em cima da prestação Em cima do valor principal que é o nosso capital Que é de quanto? 220 reais Beleza Qual foi o valor cobrado? Qual foi o valor da taxa? O valor da taxa que foi cobrado por esse atraso 1,2% por dia 1,2% ao dia E ele está querendo ali o tempo Quanto tempo essa prestação ficou atrasada? Um abraço É só não inventar É fazer o básico Feijão com arroz Juros Está aqui Juros 13,20 É igual Capital Qual é o valor do capital? 220 Vezes a taxa 1,2 Vezes o tempo Que é 100 Aí vamos lá Qual é o bizu aqui? Nesse caso Eu poderia cortar aqui um zerinho Poderia tirar essa vírgula Jogar um zero aqui embaixo Só que para facilitar Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar o 100 para o outro lado Nesse caso aqui Eu acho melhor passar o 100 para o outro lado Ah, Marcos Se eu não fizer isso Cara, no final vai dar o mesmo resultado Só estou te passando aqui uma outra visão O aluno Ele tem que ter essa visãozinha Na prova A visãozinha Thundercat Mas como é que eu tenho essa visão? Treinando Treinando Lá no nosso curso do Banco do Brasil Já dá aquele baque no cara Por quê? Antes de você começar o treinamento O conteúdo realmente que cai no concurso Estudar matemática financeira Matemática A gente coloca lá para você um curso de nivelamento Que é o nosso curso de matemática básica Onde você aprende todas essas malandragens Por isso que você não consegue atingir resultados expressivos nessas provas do Banco do Brasil Porque você não tem uma base sólida Você não sabe fazer essas contas Por isso que lá no nosso curso Já sabendo disso a gente já coloca um curso de nivelamento Então quem é aluno MPP Quem faz parte do grupo dos 5% com certeza conseguiu fazer essas contas Com certeza Mas vamos lá Continuando aqui 13.20 vezes 100 Isso daí vai dar 1.320 Aí no talento 220 vezes 1.2 Isso daí vai dar 264 vezes T Então T vai ser igual a 1.320 dividido por 264 Isso daí vai dar 5 5 o que? Dias Então olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito? Letra A Legal? Então mais uma questãozinha aí para a conta Essa questãozinha foi sobre juros simples bem tranquila Passamos agora para a questão de número 28 da prova B do Banco do Brasil Vamos lá Questãozinha de tabela saque Questãozinha muito tranquila Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$ 120.000 pelo sistema saque a uma taxa de juros de 10% ao mês para ser pago em 4 prestações mensais ao fim de cada mês sendo que a primeira prestação no valor de R$ 42.000 A tabela abaixo mostra a tabela abaixo poderá ser usada para seus cálculos Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação respectivamente ao final do terceiro mês Então vamos lá Com o método dos 50 com o método das marcações eu já sei que é um probleminha de tabela saque eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo o que o problema está pedindo ele está querendo ali os juros e a prestação no final do terceiro mês moleza molezinha vamos lá características da tabela saque prestações e juros são decrescentes e formam uma APA poderia ali usar uma APA para resolver essa questão só que tem um atalho prova é tempo então tem um atalho que eu já posso ir direto na resposta já posso cair direto na resposta qual é o bizu qual é o atalho que eu vou fazer aqui primeira coisa como são poucas prestações não preciso usar APA qual é o bizu vamos lá qual é o atalho primeira coisa acha a amortização a característica da tabela saque as amortizações são constantes então para encontrar amortização é só pegar o saldo devedor que no caso ali é 120 mil e dividir pelo número de parcelas que no caso ali foram 4 então 120 mil dividido por 4 vai dar 30 mil então ele amortizou em cada mês 30 mil olha como fica muito mais fácil beleza agora o que eu vou fazer eu vou atualizar o saldo ele está querendo isso daqui ele está querendo os juros e a prestação é isso ele quer os juros pagos e a prestação não é isso só que do terceiro período ele quer a prestação e os juros no terceiro período está aqui ele quer os juros e a prestação que foi pago no terceiro mês ou seja no terceiro período então o que eu vou fazer aqui eu vou atualizar o saldo para atualizar o saldo eu tenho que subtrair da amortização cuidado cuidado você não subtrai da prestação você subtrai da amortização tá então vou atualizar aqui 120 mil menos 30 mil vai dar quanto 90 mil vou atualizar o saldo 90 mil menos 30 mil vai dar quanto 60 mil agora sim tem como eu calcular os juros e a prestação quanto é que vale os juros 3 os juros pagos no terceiro período os juros é saldo devedor vezes a taxa então vai ser 10% de 60 mil 10% de 60 mil é 6 mil aí eu matei a questão olha como é fácil juros pagos no terceiro período vai ser 10% de 60 mil isso daí vai dar 6 mil aí uma coisa puxa a outra agora eu quero a prestação 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 é juros mais a amortização então prestação no terceiro período vai ser os juros que é 6 mil mais a amortização que é 30 mil 6 mais 6 mais 3 6 mil mais 30 mil vai dar 36 mil então esse é o valor pago no terceiro período esse é o valor da prestação 36 mil como ele quer respectivamente juros 6 e prestação 36 gabarito letra D de dado marca o V da vitória e vai ser feliz legal vamos olhar aqui a palavra questão 28 foi para a conta passamos agora para a questão 29 um banco fez um empréstimo de 10 mil a um cliente pelo prazo de um mês cobrando o valor de 100 reais a título de juros qual foi a taxa de juros que o banco cobrou ao cliente marcando é juros simples ou juros compostos cara nesse caso aqui tanto faz porque para um período igual a 1 o juros simples é igual aos juros compostos então tanto faz se você aplicar a fórmula dos juros simples ou a dos juros compostos no final no final vai dar a mesma coisa então nesse caso eu vou optar pelos juros simples qual é a formulazinha dos juros simples juros é igual a CIT sobre 100 aí é só substituir juros 100 é igual o capital que é o valor do empréstimo vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo que é 1 sobre 100 aí goiabada vou passar o facão aqui nos zeros pô pô vai ficar 100 é igual a 100i tudo lindo até aqui então i vai ser igual a 100 dividido por 100 que vai dar 1% 1% o que? ao mês porque ao mês porque a taxa e o tempo eles estão sempre na mesma unidade então se o tempo está em mês se o tempo está em meses a taxa também vai estar em meses eles estão sempre na mesma unidade então a taxa é de 1% ao mês aí na prova C aconteceu a mesma coisa só que é matemática básica isso daí é o que eu falo sem a base sólida o aluno não vai conseguir aí ele começa a viajar quer entrar com recurso aí ele começa a viajar começa a inventar um monte de coisa porque ele não sabe a base por quê? eu posso representar essa taxa de 1% de 3 maneiras eu posso representar na forma percentual que é essa daqui eu posso representar na forma fracionária que seria 1 sobre 100 e eu posso representar na forma decimal que seria 0.01 então as três formas nessas três maneiras estariam corretas eu posso falar 1% ao mês 1 sobre 100 ao mês ou 0.01 ao mês as três formas estão corretas ah tio Marcos ele teria que falar a forma não ele não teria que falar nada e ele nem vai falar a banquinha pode ser covarde? pode então imagina você resolveu chegou aqui no resultado e você não sabe isso daqui é a base a base é tudo por isso que você errou essa questão então olhando aqui o nosso gabarito é a letra A de A aprovado esse é o nosso gabarito ah marquei eu marquei 1% a um ano só que 1% a um ano não equivale a 1% ao mês tá legal então esse é o nosso gabarito legal te dei ali uma explicação ainda fui legal com você vamos lá questão 30 um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros compostos de 10% a um ano por um período de 3 anos já que o valor final da aplicação planeja comprar uma tv no valor de 3.500 reais a vista qual o valor aproximado a ser investido para esse objetivo ser alcançado então vamos lá para o objetivo ser alcançado qual é o valor que ele tem que investir é isso que ele está perguntando ele quer saber em outras palavras o valor do capital inicial aplicado como é juros compostos está aqui como é juros compostos o aluno tem que lembrar dessa fórmula aqui montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo o montante seria o valor da prestação seria o valor futuro da aplicação quanto ele tem que resgatar daqui a 3 anos então seria 3.500 isso é igual ao capital que eu não sei vezes o fator elevado ao tempo qual é o fator da taxa de 10% 1,1 elevado ao tempo então vai ficar aqui 3.500 é igual a C vezes 1.331 C vai ser igual a 3.500 dividido por 1.331 isso daí vai dar 2.629 e 60 gabarito letra A letra A de aprovado no meu concurso e finalizamos aqui a correção da prova B de matemática financeira do Banco do Brasil legal então finalizamos aqui a correção espero de coração ter ajudado aqui no canal já tem todas as outras provas os outros tipos de prova que seria a prova A e a prova C tanto em relação a matemática quanto matemática financeira o que nós pedimos humildemente é que você deixe um like e deixe um comentário no vídeo porque isso é muito importante para a gente quanto mais likes quanto mais comentários mais pessoas podemos ajudar porque o vídeo ele vai tendo uma certa relevância legal então dá essa moral aí para a gente e caso você queira bater um papinho comigo vai lá no meu Instagram tá legal ah Marcão mandei uma mensagem agora para você você vai responder agora não vou responder agora eu vou te responder pode ter certeza disso que eu vou te responder porque são vários alunos enfim mas eu vou com o maior carinho te responder você tem que ter paciência legal beleza então é isso aí família muito obrigado mais uma vez se você está se preparando para algum concurso e quer estudar com conteúdo de excelência vem estudar com a gente legal vem estudar com a gente entre o contato né com o Júnior através desse número do WhatsApp 021 9702 99443 manda uma mensagem para a gente falando aí qual o concurso que você está se preparando que vamos te orientar da melhor maneira possível legal insista persista e não desista matemática aqui para passar valeu família um abraço um abraço